Oi, 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 fala minha família, fala minha família, aqui é o mesmo DJ Brenin, valeu? Tô passando pra lançar minha mega sequência, valeu? E pra quem quiser contratar, só tá sonando, valeu? 9, 9, 8, 25, 5, 7, 5, 7 Vamo começar, vamo começar, aquele piquezinho saudável que vocês gostam de ouvir Tu vai, ó! E aí DJ Brenin! E aí DJ Brenin! Mas ela veio pra vitória, se envolver com os faixas Colocou os caras certos, que tem a vida errada Quis a tropa de vila velha, só ptipo de raça Que anda com o bolso cheio, e a cintura quadrada E hoje ela vai ganhar pau Hoje ela vai ganhar pau na xoxota DJ Brenin vai te dar pau O Brenin vai te dar pau na xoxota Vai tomar, botar, botar, botar da forte abessa Botada com força, bem concentrada no fundo da tia Vai tomar, botar, botar, botar da forte abessa Mas antes de fuder com o Brenin Oi Ross, no pente da peça E vai tomar, toma, botar da forte abessa Botada com força, bem concentrada no fundo da tia Vai tomar, botar, botar, botar da forte abessa Mas antes de fuder comigo Oi Ross, Oi Ross, Oi Ross, Oi Ross, Oi Ross, Oi Ross Botaria braba, é com o Brenininho, fala porra Mais ou menos assim, Oi, fala porra Mais ou menos, todas meninas comigo Princesa é sempre bem-vinda, brota meu amor Chuqui é sempre bem-vinda, brota meu amor Nada mudou, espírito santo é o setor Nada mudou, vitória é o setor Nada mudou, vila velha é o setor Eu vou de ful, só da bum Vou de ful, só da bum Tô cheio de estresão no pau Doido pra meca seu cu Eu vou de ful, só da bum Vou de ful, só da bum Tô cheio de estresão no pau Seu desfaz De bandido que ela gosta de ar de baile Tô doido pra fuder gostosa na minha base De lança na mapa piranha Só cavalgada Cavalgada devagar Cavalgada Cavalgada devagar na minha piroca Vapu, vapu na xota Vapu, vapu na xota Só cavalgada Cavalgada devagar Cavalgada, cavalgada devagar na minha piroca Vapo, vapo, na shortão Putaria braba, é que o Brenio fala porra Mais ou menos assim Hot vale solto na pista, de lá lá tá tudo na cara Muito cuidado, felina, bondido, come comigo Até o Neymar ficou de cara quando viu o Brenin na parada De papinho que seus contatinho é pau nas verificada Até o Neymar ficou de cara quando viu nada parada De papinho que seus contatinho é pau nas verificada Bate o contator no Brenin, vai pagar o gelinho que hoje é salseiro Quem for vibra não te convoca, pula fora quem tem medo Hoje nós vai beber vários, que o trem bala tá sem freio Hoje nós vai beber vários, que o trem bala tá sem freio Tá sem freio Com o trem bala Tá sem freio É o Brenin que é safadinho É o Brenin que é safadinho De tocada da pitada Agarra na cintura dela Sarra, 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 sarra Com água aqui de rajada Sarra, 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 sarra Com água aqui de rajada Pra vitória, pra vitória Sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Aqui na serra Sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Pegar na minha pica, sarra na minha pica tu pode Sarra na minha boca tu pode Plantido knock lança do forte Mais tarde eu sei que tu fode Pode, 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 rode Pode, pode, pode Pode, 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 pode Fonte, 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 f Oh, régua do Espirito Santo Oh, cara que é mala de porta a porta Entendeu? Joga a bocetinha, joga a bocetinha Joga a bocetinha no peru caraca Joga a bocetinha, joga a bocetinha Joga o teuzinho de travessas e vena vinha Então joga o que você manda Piro caraca, e tô vindo novinha Tô vivo, tô mandando a hora, vai 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 Vídeo agora a bocetinha, vídeo agora a bocetinha Vídeo agora a tireguinha você manda Joga a bocetinha, joga a bocetinha Joga a bocetinha no peru caraca Joga a bocetinha, joga a bocetinha Joga o teuzinho de travessas e vena vinha Então joga o que você manda Piro caraca Piro caraca Piro caraca Piro caraca Piro caraca Surtada Eu gosto quando tu cavaca com a chata por cima do pai E a bola sentando gostoso de quatro olhando pra trás A dona da pista manda que ela sabe o que faz Ela sabe o que faz No baile embrazando E ela sarrando em cima do meu meota Farra no ouvido que quer aventura Pra sentar na minha piroca Conheço seu tipo de boa moça Mas ela é perigosa Piro caraca Piro caraca No baile embrazando e ela sarrando em cima do meu meota Farra no ouvido que quer aventura Pra sentar na minha piroca Conheço seu tipo de boa moça Mas ela é perigosa E me na bunda E me na bunda treme em bala e desce com a chachota Trata Tô em tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Prenum de carro bicho na favela Tô em tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Breno indica o bicho na favela Doi, doi, ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Breno indica o bicho na favela Eu te toco a pica fumando de basear Eu já tô, já tô na manga do de cinco pra caralho Rebochando outras piranhas com carro bicho a botar Todas, todas, a novinha quer me dar, eu sou blindado Ela, ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder O escritor de vitória vai segurando O espírito santo é quem? É Didi Breno em caralho, minha senhora Chance com ela nunca tive Antes de virar bandido Agora que eu sou da boca Ela quer se envolver comigo Como eu acho incrível As voltas que o mundo dá Se eu tô no baile de bico Ela perde se me ver passar De colocada na cintura Onde eu passo, deixo o faro Se sentindo mais bonito Que o tal do Caio Castro Hoje é fácil me querer Que agora que eu subi de cargo Bolso cheio de malota e cheiroso Todo lá gostado Então vai no chão bandida Já que eu sou teu preferido Empina essa bunda grande Eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu popô Então vai no chão bandida Que o Breno é seu preferido Empina essa bunda grande Que eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Que eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tapa só no teu popô Ela fica bolada comigo Maratleta falar que me ama Ela fica bolada comigo Maratleta falar que me ama Caducada nombre? Caducada? Caducada? Caducada na Juliapan essa Caducada? Caducada? Caducadinha nela Caducadinha vai, vai? Caducada? Caducada? Caducada na Juliapan essa Ela sabe que eu sou envolvido Faço gostoso na cama Elas sabem que eu sou envolvido, sou muito gostoso na clava Catucada, catucada, catucada na Juliana É só catucada, catucada, catucadinha nela, catucadinha, vai Tropa da Lacoste, tamo firme e forte Cabelo na bala e o destaque é o bigode Elas fo, fo, forte, forte, forte Fode com Brenin, traxai, 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 traxadinho de Lacoste Fode com Brenin, traxadinho de Lacoste Quer foder, foder com J, traxadinho de Lacoste Fode com Brenin, traxai, 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 traxadinho de Lacoste Ela só quer quem é criminoso Quem porta aglocada, quem tá cheio de ouro Ela só quer quem é criminoso Quem porta aglocada, quem tá cheio de ouro Ela só quer quem é criminoso Quem porta aglocada, quem tá cheio de ouro Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Gostou da minha marquinha de quadro no ebola Gostou da minha marquinha de quadro no ebola Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que botar gostoso, vai ter que satisfazer Então batacu, 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 batacu Batacu, 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 batacu Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você Ei, ei, tchutchuco, hoje eu e você DJ Brenny O seguimento do Espírito Santo As barbias da favela se apaixonam no quem? As barbias da favela se apaixonam no quem? No quem tem droga, não tem quem carro No quem tem dinheiro, não tem cartão clonado No quem tem droga, não tem carro No quem tem dinheiro, não tem cartão clonado As barbeas da favela se apaixonando quem? No quem tem mato, no quem tem carro No quem tem dinheiro, no quem tem cartão planado No quem tem mato, no quem tem carro No quem tem dinheiro, no quem tem cartão planado Aulas e palestras, aulas e palestras Olha como é que de ré ela vem fazer eu perder minha postura É o BITCH, sério e gold Eita, 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 eita Cabuna, 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 Cabuna É o beat, série bold Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Vai, 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 vai começar a brincadeira Vem mulher com a crescimento Quero ver você sobrar Quero ver você cair dentro então Na boca de nequinha vai novinha pela pele então Olha a Manoel Olha a Manoel Não se pega por ninguém Olha, olha como é que ela pode fazer Vai, 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 passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, vai, passa, vai Passa porrada, buceta na glock rajada Fode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na pirocaquela Fode, bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra viranhar A vida é louca Não tô de tocar Não tô de tocar Eu tô com as duas e uma sabe da outra A vida é louca Não tô de tocar O baby tá com as duas e uma sabe da outra Mó carrinha de neném ainda usa filtro de hoje Nossa, essa gatinha deixou qualquer beat Mostra, ela tá com os cria Ela se sente segura com a choroquinha E o volume na minha camisa E depois que senta pra mim Mas eu não posso me iludir Por mais que eu curte Eu taco forte nela e grito É tropa do sem carinho Mas eu não posso me iludir Por mais que eu curte Eu taco forte nela e grito É tropa do sem carinho Sempre que eu coloco ela dá um sorriso Porque eu faço direitinho Perco o foco dentro do seu rosto linda Que cê quer de mim Eu não posso me iludir Nem fica de casalzinho O lance é o lance O erro dela foi confundir Linda e sensual e quente Mas vou ser sincero Eu não me apaixono O coração é baixo de zero Eu não me apaixono O coração é baixo de zero A mais parte de vitória Brenin já tá confundindo A vida é louca Não tô de tocar Eu tô com as duas E uma sabe da outra A vida é louca Não tô de tocar O Brenin tá com as duas E uma sabe da outra Vamos beber, vamos comemorar Hoje é só glória Eu tô com o DJ Brenin O mais bala de vitória Te parece que tu é profissional no amor Ganhou meu coração Quase parou o meu trem Não sei se foi a forma que essa bandida jogou Só ela tem uma sede de como ela senta bem Então faz um favorzinho pra mim Ebola, leitinho, ebola, leitinho Então faz um favorzinho pra mim Eu ligo, ela vem Vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer Ela brota pra dar o troco Trinada nas artes da foda Tão linda, pedindo piroca Eu ligo, ela vem Vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer Ela brota pra dar o troco Trinada nas artes da foda Tão linda, pedindo piroca Eu ligo, ela vem Vixe, derrebenta de novo Quando ela quer prazer Ela brota pra dar o troco Trinada nas artes da foda Tão linda, pedindo piroca DJ Breni O segmento do Espírito Santo